Vou mostrar aqui para você, pessoal Um negócio aqui, ó É, pessoal Ah, tem a prancha Cortou, pode ter copo Para poder fazer a mesa, é rapidinho, é só montar Passar uma lixa Olha isso daqui Olha só isso daqui É de tamanho de diferença E ainda não cheguei, ainda só, ainda não consegui igualar E por incrível que pareça Esse aqui é o melhor lado Esse aqui é o melhor lado Entende? Então, lógico, é uma madeira mole, é um cedro É uma madeira mole, macia, boa de trabalhar Só que olha só o quanto da madeira eu estou tendo que comer Para poder chegar e igualar do outro lado Sendo que esse aqui é o melhor lado O lado de baixo está pior Então você tem que explicar para o cliente que realmente o lado de baixo vai ficar Nem para ver, está para baixo Para poder conseguir aproveitar mais ou menos uma peça Para poder utilizar, fazer o tampo Olha isso daqui Tamanho da diferença Não tinha condição de trabalhar de outra forma Não tinha Aí que está, não tinha Porque como eu falei, o lado de baixo está pior A gente seleciona para poder conseguir E essa ficou a diferença Então a pessoa, o serrador Eu não vou falar Realmente eu não falo mal de profissional Cada um, mas O cara que me corda desse jeito Para tirar a prancha É meio complicado dizer Não, é um profissional Porque o cara pega O cara pega e cobra a diária dele lá Seus 500, 600, 700 reais O dia O dia E é dinheiro para quem paga É um dinheirinho razoável 700 reais 600 reais O que seja Então o cara vai lá Desdobra a árvore toda E entrega esse material aqui para o cliente E a pessoa faz o que depois Aí vai gastar aqui O tempo Peças que era para fazer 4 tampos A gente consegue fazer 1, 2 Porque as peças São praticamente perdidas Então Digo e repito mais uma vez Quando eu posto no vídeo A respeito de Fazer mesa Desdobrando madeira Saiba quem você está contratando Saiba quem você está contratando Não vá só pelo preço Veja o serviço da pessoa antes Se você entender o que você vai levar E se você trabalha com isso Está começando Se você tem a experiência mais em Tirar régua Tirar morão Eucalipto Daí quando você pega um pranchão Para poder desdobrar Para tirar tanto de mesa Que é diferente O serviço é outro Tem que ser com mais calma Para poder Não dar trabalho para a pessoa Que vai fazer a peça depois Ainda mais se não for você Que vai fazer a mesa Vai fazer os móveis E daí você deixa claro Para o cliente Isso aqui é o que eu vou entregar Essa daqui é a minha capacidade Está bom para você? Aceita? Combina? Daí beleza Mas o problema é só isso daqui Eu ganhei muito cliente Que depois vem pedir Pelo amor de Deus O que eu consigo fazer Com as peças Que a pessoa matou Taticamente matou As peças Matou uma árvore Um cedro Um jacarandá Um IP O que seja Então é triste Madeira hoje em dia É a coisa mais rara Então a gente quer dar vida Para essas peças Então olha só Estamos aqui tentando Fazer isso aqui Chegar num projeto bacana E se você ver Ao redor Tem muita peça ainda Aqui ó Aqui muita peça Que poderia facilmente Virar uma mesa Algo para a família toda Para ficar a vida toda E muitas peças Vai dar muito trabalho Para acertar Então eu até prefiro Quando a pessoa fala Que tem árvore Eu até prefiro Fazer a desdobra Se a árvore já caiu De forma natural Se está com uma licença Lógico A gente não derruba A árvore Que não tenha permissão De forma alguma Mas se você tem Então a gente até prefere Que a gente Faça a desdobra Porque daí a gente Já sabe exatamente Que cada peça vai virar A gente já corta na medida A gente já corta ali ó Pensando Com carinho Então daí ó Facilita É bom para todos os lados Para a pessoa Que é o dono do material Que ela vai ter mais peças Vai sobrar mais madeira Para ela fazer mais projetos Mais coisas Mais móveis E para a gente Também fica mais fácil Dar acabamento Trabalhar Então se você Trabalha com isso Deixe claro Que você vai entregar Para o seu cliente E se você vai contratar Saiba o que você está contratando Saiba o que você está contratando Tá jóia? A gente vai dar continuidade Aqui nessa peça Tem muita coisa Como falou Para sair aqui ainda Vou estar vendo Uma acertada E a gente segue Mais um pouquinho E a gente segue Com o que você está fazendo E a gente segue Com o que você está fazendo